Pessoal, vamos conversar com o Evandro catarinense de Blumenau, né Evandro? Isso Revelado pelo Atlético Paranaense que voltou de muito tempo na Europa, no ano passado defendeu o Santos e agora está livre do mercado, aguardando o contato de algum clube Recentemente a gente ouviu muitos boatos que você voltaria para o Atlético Queria que você explicasse como está a situação hoje, Evandro Fernando, olha, eu estou em Blumenau já tem mais de três meses tenho treinado a parte, no momento estou sem clube e logo quando aconteceu a minha saída do Santos havia alguns clubes interessados, inclusive o Atlético, mas devido a essa falta de certeza que a gente está tendo, também fica mais complicado um time querer avançar com mais uma contratação Então, realmente assim tem tentado bem parar o mercado em si E qual que é a tua preferência? Você jogou muito tempo fora do Brasil já está na parte final da carreira mas qual que é a tua preferência? Você prefere ficar mais perto da tua família em Blumenau? O que você imagina para esse ano? Olha, Fernando é difícil dizer porque, por exemplo eu não teria muita vontade de voltar a sair do país queria ficar muito no Brasil só que eu não posso te afirmar isso porque às vezes pode chegar uma proposta boa então é difícil te responder essa pergunta agora nessa nessa altura sim é claro que se viesse uma coisa aqui por perto seria o ideal para mim porque a minha família já está toda estruturada na minha cidade então acho que ficaria mais fácil Entendi Evandro você jogou muito tempo fora vamos contar aqui os times que você jogou fora o primeiro time que você jogou na Europa foi o Estrela Vermelha na Croácia depois se estouriu na Sérvia desculpa na Sérvia Sérvia nas Vesda é assim que pronuncia? É assim que se fala na Sérvia nas Vesda Isso e depois Portugal Estouril Porto Roussit até voltar para o Brasil o que que você como que você resume tua carreira lá na Europa o que que você gostou mais onde você gostou mais jogar acho que o time que você ficou mais tempo foi o Estrela Vermelha mesmo, né? Olha o não acho que onde eu mais fiquei foi no Porto Porto? É em Portugal no geral foram cinco anos, né? entre Estoril e Porto entre Estoril e Porto foram duas temporadas no Estoril e quase três no Porto é então mas assim o que eu tenho de tirar assim foram experiências espetaculares e o que eu mais gostei de ter jogado de ter vivenciado foi ter jogado a Premier League ter jogado na Inglaterra mesmo a segunda divisão lá assim foi espetacular e ter jogado a Champions League também todos os anos que eu tive eu sempre participei principalmente no primeiro ano que eu participei assim de vários jogos jogando com o Porto na Champions League Evandro falar um pouquinho da tua experiência na Inglaterra no Hull City você chegou pra jogar a Premier League né? depois o time foi rebaixado você continuou e jogou a Championship eu queria que você comparasse um pouquinho a diferença de nível dos dois torneios e acho que até por uma curiosidade nossa aqui no futebol brasileiro qual que é o nível da segunda divisão na Inglaterra? o que a gente pode comparar com o que você já jogou o que você conhece como que como que dá pra nivelar essa competição? Olha a minha opinião é que as duas ligas são completamente diferentes a Premier League da Championship no meu ponto de vista a Championship ela é um jogo totalmente físico de muita bola aérea já a Premier League também tem um pouco desse estilo só que assim aí você enfrenta os melhores clubes do mundo né? e com certeza os melhores jogadores também vão estar lá então tem é um jogo muito físico só que com muita qualidade também um jogo muito rápido agora a Championship ela é é exatamente isso que eu te falei é muito bola aérea brigando pela segunda bola muito cruzamento então assim realmente principalmente para minhas características não favorece muito né? agora foi o que eu falei foi a experiência mais mais bacana que eu tive achei assim muito bacana mesmo ter jogado na Inglaterra o que que te chamou tanta atenção lá? o que que te conquistou tanto por jogar na Inglaterra? a organização mesmo do campeonato? é você tem de jogo ali na quarta ou na terça de final de semana um ambiente de Champions League diariamente todo final de semana estádio lotado campo sempre muito bom o mundo inteiro acho que a Premier League se não me engano passa para 191 países ela é televisionada então é espetacular tu enfrenta os melhores e quando a gente ouve falar assim que o Brasil é um país do futebol eu achei a Inglaterra porque lá o povo respira mesmo a segunda divisão os estádios são completamente cheios entendeu então assim o ambiente a organização outra coisa que me chamou atenção cada partida não existe cada gandula ter uma bola para esfriar tempo ou proteger o time da casa é uma bola só a bola cai na torcida a torcida já devolve não há essas proteções para a torcida não invadir é tudo o muro baixo é totalmente diferente então assim são vários aspectos que me chamaram a atenção e que faz com que eu tenha assim realmente curtido muito você se eu não me engano você não jogou a segunda divisão no Brasil mas conhece você consegue comparar a segunda divisão da Inglaterra para o Brasil é muito diferente eu realmente nunca joguei não consigo ter essa comparação ali do jogo mas assim pelo que eu vejo na TV acho que é completamente diferente em todos os aspectos o nível é muito mais alto e às vezes não é nem às vezes tu encontra jogadores com mais qualidade técnica eu acho aqui na nossa série B do que lá agora são jogadores tem muito jogador da África então são jogadores que tem muita força muita altura eles realmente procuram isso sabe então eu acho que isso sim fica muito difícil de comparar principalmente pela cultura do país eles tem essa cultura de botar a bola lá na frente de ter jogadores altos para ganhar a primeira bola a segunda e quando você jogou a Premier League foi a temporada 16 e 17 o que você pode dizer como é jogar uma Premier League para um brasileiro a gente não vê tantos brasileiros lá como vê em outros campeonatos claro que ao passar dos anos esse número foi aumentando bastante mas 16 e 17 acho que não deveriam ter tantos brasileiros lá também não principalmente o clube onde eu joguei porque se tu reparar os clubes que contratam os brasileiros são jogadores jovens que vão para as melhores equipes e que geralmente estão com certa frequência na seleção brasileira é dessa maneira que os brasileiros vão jogar na Premier League no meu caso foi diferente foi um treinador português que havia trabalhado comigo no Estoril que conhecia bem meu futebol que foi lá justamente para tentar tirar o Ru da zona do rebaixamento a gente quase conseguiu isso então assim eu acho que eu estava com 30 anos foi assim realmente uma surpresa e foi uma coisa que eu não esperava com aquela idade ter ido jogar na Inglaterra então foi mais ou menos um trajetório inverso do que realmente do que geralmente acontece né agora eu tentei aproveitar o máximo uma pena de eu ter me machucado tantas vezes mas assim foi assim como eu disse anteriormente foi um sonho realizado você teve muitas lesões lá? eu tive não me lembro certo mas assim mais de oito lesões musculares quase seguidas sabe? caramba bastante então assim os momentos que eu estava bem fisicamente a maioria das vezes eu joguei só que isso acabou me abalando bastante fui perdendo confiança mas eu depois depois de ter trabalhado com fui fazer uma uma avaliação com o Bruno Maziotti que é o filho da seleção que está no Paris Saint-Germain foi quando assim as coisas mudaram da água para o vinho entendi e fora do campo extra campo adaptação na Inglaterra falar inglês como foi para você? o início foi bem foi duro foi difícil demais porque eu não sabia falar nada de inglês mas assim depois de quase oito para sete para oito meses eu comecei já a começar a me virar eu fazia aula toda semana tive a sorte também da minha mulher já ter tido essa experiência de ter morado na Inglaterra e ela falar muito bem o idioma isso ajudou muito depois chegou um espanhol que falava muito bem inglês que me ajudou bastante o início foi bem difícil mas também foi uma coisa bacana foi outra coisa que agregou hoje em dia eu não falo fluente mas consigo me virar bem se vira bem Evandro antes de você ir para o Hull City você estava no Porto acho que foi o auge da sua carreira como foi a experiência lá no Porto jogar Champions foi espetacular eu tive a oportunidade de ir para o Porto foi também um sonho realizado acho que teve momentos lá no Porto que eu estava melhor do que os outros meias mas assim joguei de titular mesmo ter sequência foi pouquíssimas vezes entrava muito como suplente agora são coisas que fazem parte o jogador tem que entender mas eu acho que as vezes que eu fui chamado que eu saí do banco sempre tive bom desempenho e é um clube assim que eu tenho muito carinho você quando estava no Porto teve propostas depois para sair para outros lugares e depois acabou vindo essa oferta do Hull você teve chance de ir para outros lugares também? Fernando o que eu me recordo e que foi passado para mim através do meu empresário não o que houve foi quando o Porto meu contrato faltava acho que mais uma temporada para acabar já estava quase no final eu não estava jogando nem para o banco eu estava indo me encostaram para o time B e nesse exato momento quando no primeiro dia de treino no time B foi quando eu recebi a ligação do Marco Silva o treinador que tinha acabado de acertar no Hull City e aí as coisas foram muito rápidas sabe? porque com essa idade 30 anos você não jogando tanto no Porto já é meio que aquela época que o jogador brasileiro pensa em voltar e você fez um caminho diferente foi voltar só em 2019 para jogar até com o Sampaoli essa experiência de ser treinado por ele foi diferente do que você viveu anteriormente que dizem que ele é um cara que cobra bastante tem uma personalidade muito forte mas é um técnico de primeira linha como treinador sem dúvida foi o melhor disparado com muitos pontos na frente o Marco Silva foi um outro tremendo treinador com quem eu adorei ter trabalhado mas a experiência com o Sampaoli ela foi diferente já haviam falado muito bem dele desse esquema dele ofensivo agora estou trabalhando no dia a dia escutando ele todo dia ele faz vídeo praticamente todos os dias antes do treino foi assim em termos de professor porque aqui no Brasil a gente é o nosso treinador de professor ele eu acredito que ele possa ser chamado dessa maneira porque ele me ensinou muita coisa muita coisa também do que eu achava ou as vezes que eu não enxergava mas ele te dá um detalhe no campo então foi assim fora do comum essa experiência com o Sampaoli no trato no dia a dia como que ele é isso é ele é assim ele é muito realmente se ele está se tu faz uma coisa que ele não gostou uma coisa que tu não entendeu direito ele é um treinador que não tem paciência ele logo sai apelando e ele perde a paciência assim muito fácil realmente tu tem que estar muito concentrado e atento no treino ele cobra demais mesmo demais total e assim e com ele não tem essa coisa que a gente tem no Brasil de treino recreativo treino tático tem dias que até tem um tático antes do jogo no dia do jogo não tem muito treininho pra poupar não é é pegada é pegada o negócio ele já te deu alguma bronca assim que você não esqueceu ou não? ah eu tomei bastante dura dele acho que pelo menos lá dos jogadores do Santos eu não porque assim as vezes acontece que um jogador ter aquela moral no clube e o treinador já cuidar um pouco né mas o que eu senti dele pelo menos no Santos não tinha isso eu assim joguei com bastante frequência dele acho que ele gostava bastante né do meu desempenho do meu futebol mas assim tomei bastante dura sim entendi vamos voltar um pouquinho no tempo Evandro quando você saiu daqui do Brasil pra ir pra Europa então na Sérvia né tinha falado errado antes Croácia Estrela Vermelha o que que foi essa mudança pra você eu até fui procurar no Youtube ali tem um vídeo que eles chamam de El Maestro Evandro era esse teu apelido lá mesmo? é uma porque também quem me levou pra lá foi o Petkovic né e o Petkovic eu acho que era jogava com a camisa 10 na Estrela Vermelha então eles meio que logo apelidaram pelo Pet estar me levando né e assim eu tive um desempenho bom também principalmente na primeira temporada o que aconteceu foi que nessa altura meu empresário o meu ex-empresário era Sérvio vivia no Brasil e como eu estava com pouca sequência no Brasil sempre contrato assim de empréstimo de um ano ele achou essa ideia boa de estar na Europa de ser o camisa 10 do time jogar com frequência e foi por isso que eu aceitei esse desafio foi um contrato longo de três anos e meio acabei ficando dois anos e meio mas foi por essa questão que eu te disse de estar jogando um pouco no Brasil e de ter um papel de destaque numa equipe fora do Brasil foi por isso que eu acabei indo pra lá e como que é a rotina do futebol lá na Sérvia o que se viveu teve algum perrengue olha a rotina dela eu acho que agora tendo essa experiência no Santos não sei se eu tenho treinado com um treinador que não é do Brasil os treinamentos hoje em dia estão muito assim parecidos né geralmente se treina um período na Europa eu senti que se concentra menos muitas vezes quando se joga em casa tudo dorme na tua casa mesmo lógico passei perrengue por causa da língua como eu falei como na Inglaterra na Sérvia muito mais né porque é uma língua completamente assim que nunca tinha ouvido falar nada mas assim sempre quando quando tu tá disposto tu enfrenta o desafio de frente sempre tem alguém que te ajuda bastante e se tu tem interesse mesmo tu acaba aprendendo aprendi assim bastante palavras os brasileiros que estavam lá me ajudaram bastante então sempre tem assim uma saída pra quem quem se esforce pra quem tem essa vontade de vencer né a tua saída lá teve a ver com salário atrasado teve essa situação né teve é o clube nesse aspecto assim de administrativo na minha na minha época era terrível muito mal eu cheguei a ficar com quase sete meses de salário atrasado então chegou um momento assim que não não tinha mais como ficar lá né aí foi quando eu fui pra Portugal e o que que o que que eles falavam aí pô atrasou um mês dois três porra mas sete meses o que que eles qual que era o feedback que eles davam pra você como que o jogador acaba se virando nessa situação ah eu naquela altura meu empresário assim me ajudou bastante nesse aspecto só que chegou um momento que eu falei pra ele que eu não queria mais ficar lá e pela lei né contatei um advogado e foi feito todo o processo da entrada na FIF e tudo e foi quando surgiu pra eu ir pro Estoril foi só pra manter a forma que acabei assim também indo muito bem as coisas se encaixaram era um time pequeno de Portugal mas nesses anos que eu tive lá a gente participou das competições europeias então assim não foi uma coisa muito planejada mas que acabou dando certo o Estoril era o time da Trafic na época ali né tinha muitos brasileiros né é porque como a Trafic tinha muitos jogadores eles acabaram comprando o Estoril e jogadores com a situação parecida com a minha sem um clube com poucas oportunidades em outros clubes eles colocavam lá pra tentar vender né que foi o que aconteceu e acho que essa ideia assim foi muito bem sucedida entendi ô Evandro e nesse nessa tua carreira aí quantos você tem como dizer assim você fez muitos amigos aí no mundo da bola quem são os caras que você ficou mais próximos aí nos times que você passou olha assim são poucos né eu tenho um relacionamento muito bom assim com todas as equipes que eu passei mas de amizade assim eu tenho bastante amizade com a galera do Atlético Paranense que assim foi um período principalmente da base onde a gente convivia todo o tempo né no alojamento no refeitório nos jogos nas viagens então assim eu tenho jogadores daquela época que são realmente meus amigos e que a gente se fala até hoje e que realmente posso dizer como posso contar como amigos né quem são tem bastante ah o Guilherme que tá na Rússia o Douglas o Paulinho o Clayton que depois encontrei no profissional um cara assim que é meu amigão o Dagoberto é um cara que foi padrinho do meu casamento então assim aquela galera tem jogadores que não conseguiram se tornar profissionais mas que jogaram na base do Atlético o Samuel o Baiano assim então assim daquela época eu tenho bastante amigo agora assim depois assim de amizade mesmo são poucos o Evandro e lembrando aquela época do Atlético você estreou cedo né 18 anos já tava jogando uma Libertadores a gente até fez reportagem aí lembrando os 15 anos daquela final de 2005 como que foi estrear tão cedo assim você teve um processo aí de maturação muito rápido né é e se tu assim o que eu me recordo assim o meu primeiro ano como profissional que foi em 2005 no Atlético foi um dos melhores assim eu tive tava sempre frequentando as categorias de base da seleção foi um ano que a gente né foi até a final da Libertadores e eu jogando assim com bastante frequência realmente foi tudo muito rápido nada planejado e assim eu guardo assim com muito carinho também esse momento e realmente assim eu me recordo que me senti assim muito confiante dentro de campo e realmente foi foi especial esse ano você você com certeza se lembra teve um atletiba aí entre os dois jogos das finais da Libertadores você marcou o gol da vitória com 18 anos decidiu um atletiba ali devia ser um momento que você tava pô sou jogador mesmo né teu primeiro ano de carreira como que foi aquilo pra você foi muito especial eu me recordo porque assim quando tu passas a adolescência toda num clube e tu leia os jornais eu era o Gandula na Baixada então tu começa a viver isso assim como um torcedor vive naquela cidade sabe da rivalidade a gente acaba isso acaba ficando enraizado na gente né então aí depois tu consegue chegar no objetivo que todo jogador quer da base chegar no profissional e dali tão rápido fazer um gol no clássico ali é espetacular assim aquelas fotos até que tu me enviou são fotos que eu tenho reveladas elas assim grande mesmo na minha casa porque são momentos únicos na minha carreira e principalmente pelo fato que eu te falei de viver aquilo ali na cidade escutar tanto de um clássico tão com tanta tradição tanta história e poder fazer o gol assim foi foi muito muito gratificante você chegou no Atlético com que idade com 13 13 anos e chegando com 13 anos lá para o infantil do Atlético morando no CT do Caju obviamente que você deveria torcer para outro time antes mas você acaba virando realmente torcedor do Atlético naquele momento de conviver de estar ali você acaba criando esse carinho pelo time totalmente antes meu pai foi jogador profissional também meu pai sempre torceu para o São Paulo então assim de pequeno a gente assistia muitos jogos do São Paulo e agora tu falou a tua pergunta é exatamente isso isso realmente aconteceu comigo tu acaba morando ali essa questão que eu tive como gandula foi uma coisa também que me marcou muito que me aproximou muito do clube principalmente nesse lado de torcedor porque o gandula é meio que o torcedor que está no campo ali também sim aquilo que eu falei da Inglaterra a gente tem ali porque assim eu sou jogador do Atlético jogo no infantil eu quero é que o profissional ganhe então às vezes quando está ganhando a gente enrolava um pouco com a bola porque tu falou o torcedor está ali então a minha torcida pelo Atlético com certeza naquele momento virou é claro que depois quando tu sai eu passei por tantos clubes essa coisa de torcer torcer mesmo de acompanhar igual os torcedores o jogador é difícil ter agora o carinho o amor pelo clube aquela quedinha mais pelo clube com certeza a gente tem você falou que foi gandula quanto tempo você foi gandula na baixada você teve algum problema com o jogador enrolar a bola alguma coisa assim? olha eu me recordo que foi assim eu acho que foi a categoria infantil até o juvenil que é o último ano de juvenil foi tudo assim como o gandula ali na baixada eu não me lembro assim de um jogador mas a gente eles xingam um monte principalmente quando o adversário está perdendo e quer a bola mas eu não me lembro de um dia específico de um jogador que tenha mas isso acontecia acontecia dá uma enroladinha ali para ganhar um tempinho normal e Evandro depois você com 18 anos já no time profissional depois você passou por Goiás Palmeiras Atlético Mineiro Vitória como que foi essa passagem aí futebol brasileiro e como que você compara o futebol brasileiro que você deixou e o que você encontrou quando você voltou para o Santos e que a gente tem hoje Olha eu acho que não mudou muita coisa né deixa eu pensar bem na tua pergunta só o que eu acho por exemplo muita gente fala dessa diferença da Europa existe sim mas não é questão de treinamento muita gente acha que ir lá treinar mais eu acho que isso está tudo muito igual em todos os continentes porque hoje dia a gente tem acesso tem informação de vários meios o treinador consegue ter muito acesso no que o outro time faz o que treina o que eu acho muito que muda são a estrutura de campo é o clima então por exemplo assim na Europa como faz muito frio é muito úmido o campo sempre está muito rápido um exemplo é a Arena da Baixada se tu olha um jogo sei lá no Serra Dourada e tu olha um jogo na Baixada é o meu ponto de vista a velocidade do jogo é outra porque a bola corre muito principalmente agora com esse sintético está sempre muito molhado já por exemplo no Serra Dourada vai parecer se os caras às vezes lá na Europa eles falam ah no Brasil é muito lento o jogo não é os jogadores são rápidos igual tem jogadores muito bons mas acho que a questão do clima influencia muito aqui por isso que às vezes parece que a gente está jogando em câmera lenta mas não é e também tu jogar numa temperatura no verão aqui no Brasil tu vai estar muito mais exposto no frio naquela temperatura mais baixa do que no calor então eu acho que o que me marcou muito é isso é a velocidade do jogo mas principalmente pelos campos e pela condição climática você já pegou que temperatura na Europa jogando negativo jogou com neve já na Sérvia eu já joguei com neve lá realmente tinha muito frio menos 7 por aí na Inglaterra faz muito frio mas não chega a ter temperatura negativa por exemplo o jogo que o Ru jogou contra o Arsenal em Londres foi um jogo que nevou bastante mas assim o frio lá são vários meses de muito frio mas o máximo é de 3 a 4 graus quando está muito frio e como que é para o jogador jogar na neve botar a chuteira o que vocês fazem para esquentar o pé porque deve ser bastante complicado é aquela questão de adaptar no começo tudo é mais difícil é assim a circulação nos dedos principalmente dos pés tu perde a sensibilidade quando é muito frio agora assim eu gostava muito porque depois que tu passa do aquecimento aquilo já não é mais um problema assim nos primeiros dias chega a lacrimejar os olhos por causa do frio mas depois o corpo se adapta e eu se tu me falar hoje Evandro tem um campo ali com sol para jogar e um com chuva ou um pouco de neve mas assim que dê para jogar não aquela coisa de nevastas ou assumo o frio eu vou 100% e vou sempre para o frio o pessoal do sul já está mais acostumado é verdade é verdade você já Blumenau não é tão frio assim tem muito calor aí mas assim você morou aqui em Curitiba sabe como é Evandro o que foram os jogadores mais talentosos com quem você jogou eu joguei com muito cara bom mas deixa eu falar três pode ser pode no Porto eu joguei com um atacante que era da seleção da Colômbia que eu achei ele assim em todos os aspectos fora de campo no treinamento dentro do campo Jackson Martínez um jogador que tu olha para ele e fala assim nossa isso realmente é um atleta de verdade outro cara dentro de campo que tu podia dar a bola para ele que ele não perdia era o Aloysio Chulapa que eu joguei com ele no Atlético então assim era um jogador que eu como meio assim todas as vezes que eu não precisava nem olhar para ele ele fazia o pivô muito bem ele não perde a bola espetacular ter jogado com ele e o outro jogador que me chamou muita atenção foi o Valdívia no Palmeiras eu acho que ele é um cara com muita qualidade técnica e um jogador espetacular você tomava um Danone com o Chulapa não nessa época do Atlético não eu tomei uma geladinha com o Alex Mineiro que é outro jogador que também tem uma inteligência fora do comum você chegou a jogar com ele no Palmeiras com ele no Palmeiras e no Atlético em 2000 teve um ano que o Alex voltou para o Atlético se eu não me engano 2007 ou 2006 eu não me recordo mas eu joguei um pouquinho com ele no Atlético também e te chamou atenção pela qualidade já estava não estava mais no auge mas mesmo assim é mas assim jogador por exemplo é um jogador que quem conhece mesmo de futebol às vezes eu vejo muito que o torcedor se um jogador domina a bola de letra fica fazendo firula às vezes tem muito torcedor isso é um craque o Alex Mineiro a movimentação dele que ele fazia às vezes para abrir espaço com o jogador às vezes tem muita coisa que um torcedor não consegue enxergar e o Alex Mineiro tinha isso assim um cara extremamente inteligente para jogar mas assim tem outros que a gente às vezes acaba esquecendo mas esses me chamaram bastante atenção legal a gente já falou um pouquinho sobre os teus planos a ideia é ficar no Brasil quem sabe ficar mais perto da família em Blumenau você citou que o Atlético teve um interesse hoje a gente tem uma situação que o Atlético foi punido pelo caso Rony a gente não sabe se realmente vai eles vão conseguir um efeito suspensivo para poder contratar jogadores mas tem chance de você voltar a negociar com o Atlético e voltar a defender o Atlético ou não? Olha Fernando a minha última conversa foi com o Paulo André não sei te dizer quando mais ou menos uns três meses para trás e ele a última conversa foi que eles não tinham tomado essa decisão ainda há um antes disso quando eu ainda estava no Santos ele havia me dito assim se tu realmente não for renovar e ficar livre facilita muito para tu vir para cá mas assim para tu ver como as coisas mundos e a última mensagem foi que a comissão técnica eles todos estavam lendo também outros nomes e que assim que ele tivesse uma novidade mais concreta ele voltaria a retornar isso de mais ou menos uns três meses para trás e depois disso esfriou muito e também assim a falta de calendário no nosso no mundo todo praticamente na Europa já voltou mas eu acho que assim realmente me prejudicou muito porque eu acho que nenhum clube vai querer ter mais essa despesa entre aspas essa despesa sem ter um calendário realmente se vai começar porque a cada dia que a gente acorda é uma notícia nova uma hora a gente tem vacina outra hora não uma hora essa vitamina é boa outra hora não então assim eu acho eu ia te perguntar Evandro se te ligo agora dirigente do Curitiba ou do Paraná oi Evandro estamos interessados em você 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 topa? olha pergunta bem difícil não sei te responder isso porque eu estou agora sem clube já desde meu contrato acabou em junho agora é claro que a minha preferência quando falava da minha volta não é só o aspecto ali de campo é uma coisa por exemplo tem funcionários que trabalham lá no clube até hoje por exemplo o jogo que eu joguei contra Atlético na Baixada ano passado encontrei o Rogério Correia que sempre tive uma relação espetacular o Bolinha o Muga então assim é diferente sabe agora assim como eu sou profissional disso e às vezes eu não posso te dizer assim não eu não iria e daí chega daqui a pouco uma proposta que você inclui é eu vou ficar desempregado entendeu então difícil te responder isso agora sim que eu tenho carinho pelo Atlético e tanto é que eu afirmei pra mim seria assim tudo encaixaria eu ia estar perto da minha cidade um clube onde eu já conheço onde eu já morei sete anos em Curitiba gosto muito da cidade então é isso entendi é uma questão que tem a paixão mas como você disse profissional você você não tem como descartar um outro time por causa disso é um exemplo nós temos o Robinho Robinho imagina o carinho que ele não tem pelo Santos e a gente está falando de um outro nível um cara que ganhou tudo pelo Santos e ele voltou pro Brasil e foi jogar no Atlético Mineiro lógico que não é um rival direto como foi a tua pergunta mas às vezes são situações que nós somos profissionais e assim como tem treinador que já treinou sai de um clube e vai pro rival e ele segue fazendo o trabalho dele se a gente fosse comparar o Evandro que saiu daqui que se destacou na Europa pro Evandro de hoje como que você está fisicamente como que você está se sentindo e na cabeça assim você acha que é um jogador melhor hoje você consegue ler o jogo melhor do que fazia alguns anos atrás qual é o Evandro que a gente vai ver quando você voltar a jogar aqui no Brasil Fernando eu me considero muito melhor hoje no início da nossa entrevista eu disse com 34 anos eu acho que isso muito da mídia não só no Brasil em tudo muita gente já questiona pela idade eu me sinto assim muito bem e assim como tudo mudou os jogadores hoje em dia são mais profissionais se cuidam muito mais então assim eu me sinto muito bem acho que vou jogar em alto nível ainda assim um bom tempo sabe lógico que eu estou muito diferente de como de como eu era quando era jovem agora perco um pouco mais de velocidade mas tu ganha um pouco mais na experiência ou no posicionamento e eu assim me encontro numa fase espetacular da minha carreira feliz e de bem com a vida jogando mais solto então assim a mudança é claro que muda não só fisicamente mas também ela mental mas eu me encontro assim muito bem bem disposto que mudanços e aí tem